Conceitos fundamentais de introdução Arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação trabalham com o elemento comum e primordial para essas instituições do documento. Logo devemos definir este termo a outros afins. Para que os leitores tenham a exata noção da importância dos referidos órgãos de documentação para a sociedade e o Estado uma vez que todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas lidamos com papéis que dependendo do seu valor serão em suma importância para a consecução de nossos objetivos. A palavra documento está intimamente relacionada a outra informação. Segundo Aurélio Albuquerque de Holanda, informação é o conhecimento extraído dos dados. Para a formação de juízo, portanto, entendemos que a junção de diversos dados absorvidos no nosso dia a dia proporciona-nos a obter informações e a interpretá-las de forma semelhante e distinta de outras pessoas. Vindo de esquemas meneonômicos, número 1, essas informações podem ser valiosas para uns e menos importantes para outros. Por isso, o juízo de valor, dito isso, vamos definir a documentação retirada da terminologia arquivística, documento de resistência de informação independente da natureza do suporte que contém. Essa definição menciona um termo desconhecido por outro suporte, o suporte material físico, no qual é informado e registrado. Comentário. Quando passamos por um documento, nos vem à mente imediato o papel do suporte textual, mais o comum e convencional que conhecemos. Mas existem vários outros suportes por onde podemos registrar uma informação, tais como a fotografia. Imcônicos. O mapa do suporte cartográfico, entre outros. Peguemos um exemplo de uma fotografia e a imagem obtida através de uma câmera para transmitir uma mensagem. Uma informação importante é o documento posterior que daremos usando para os vários suportes existentes quando falamos do gênero textual. Esquema M e M a unicônia. Junção de dados, informações de obtidos, mensagens captadas, informações de estados documentos, suporte de informação. Antigamente, as comunicações entre os homens ocorriam através de gestos e depois, com a emissão de sons, posteriormente apareceram os vocabulários, apesar da evolução existente. Observamos o fato que, serem transferidas a distâncias consideráveis, informações chegavam de maneira superficial a quem se destinava e, com a intervenção da escrita, que permitiu o registro das informações e a sua fixação, perpetuaram-se. Perpetuação, as mensagens chegaram às pessoas de maneira muito mais confiável. Com a proliferação dos documentos, fez-se necessário um local para guardá-los e preservá-los de maneira adequada. Daí surgiram os arquivos, como os homens se comunicavam. Linguagem textual, mímica, linguagem oral, emissão de sons e vocabulários. Linguagem de escrita, para o documento falado, o registro, o arquivo, o local de guarda dos documentos. Em épocas bem distantes, o aspecto dos documentos era bem diferente como é hoje. Conforme tratava pela professora Mariana Leitpais, os arquivos eram poucos, pois o suporte da escrita era o mármore, as placas de agir, entre outros. Só depois apareceu o papel, tornando possível a junção de arquivos de guarda de grande porte. Abaixo, listaremos alguns suportes de escrita mais antigos e outros mais recentes, para que o leitor possa identificá-los, no caso caia em algum concurso público, o assunto em questão do suporte da escrita e evolução em épocas remotas de mármore. Cobre, mafim, tábuas, placas de tabletes de agir. Para as épocas mais recentes, papiro, pegraminha, papel. Falamos mais adiante acerca dos suportes referentes às novas tecnologias, micrográficos, informativos, etc. Órgãos de documentação, podemos citar como órgão de documentação dos arquivos e bibliotecas dos museus, os centros de documentação e informação, daremos os melhores detalhes, sobretudo dos arquivos. Fazemos uma analogia entre eles e as bibliotecas. Museu é uma instituição de interesse público. O conjunto objetivo é a informação, entretenimento e documentos de museu. São peças dos objetos de valor cultural, e tendo como mais variáveis tipos de dimensões. Por serem objetos, são caracterizados como tridimensionais. Os museus têm finalidades cultural e didáticas. O centro de informação e centro de documentação e informação. Instituição que agrupa qualquer tipo de documento, exigindo especializado para aproveitá-los com eficiência. Os documentos de um centro de documentação são Só a maioria de produções audiovisuais, de preferências virtuais, como por exemplo, Basidade, segundo a professora Heloísa Liberar e Beloto, a sua finalidade é informar com objeto, cultural, físico, científico, funcional e jurídico, conforme a natureza da sua matéria. De produzir e referenciado, biblioteca, instituição, onde os documentos são conservados para fins culturais, sendo obtidos por compra, doação, permuta e diversas fontes. O bibliotecário avalia o material a ser adquirido por sua instituição como peças isoladas. Esses documentos existem em numerosos múltiplos exemplares. Os documentos são unidos pelo seu conteúdo e caracterizados em sua maior parte como impressos. A biblioteca é um órgão de colecionador e seu próprio formado pelo pesquisador, estudante e cidadão comum, possuindo, portanto, o maior número de consuletes com maiores variados perfis. O objetivo é instruir, reeducar, processamento técnico, tombamento, classificação, catalogação, arquivos. São documentos produzidos e conservados a fim de funcionais, geralmente em um único exemplar ou limitado número de cópias. A documentação refere-se a um assunto específico ou assuntos ligados entre si e é preservada como conjunto e não atividades isoladas. Logo, um documento e um conjunto têm muito mais valor quando desmembrado em seu conjunto o caráter orgânico ou documento de arquivo. O documento é unidos pela sua proveniência de origem e princípio básico da arquivologia, no qual estudaremos mais adiante. Quando o suporte são documentos principalmente textuais, o arquivo é um órgão receptor e o seu público é formado pelos administradores, produtores dos documentos e pesquisadores. O objetivo é provar, testemunhar, procedimento técnico e resistir a arranjo de inscrição. Outros termos ligados ao assunto, arquivologia, estudo, ciência e arte dos arquivos. Arquivonomia, conjunto de resoluções inerentes à instalação de organizações e gestões dos arquivos. Arquivismo, um conjunto de princípios técnicas observados das construções da organização e desenvolvimento. A utilização dos arquivos é a origem grega derivada de archivion, que é depósito dos arquivos da Antiga Grécia e é te palácios dos registros. Alguns defendem a tese que a palavra arquivo é a origem latina de latim archivion, que significa lugar de guarda dos documentos de título de nobreza. Origem grega, origem latina. Conceito antigo, depósito de papéis de qualquer espécie, tendo sempre em relação aos direitos das instituições ou indivíduos, documentos que estabelecem e reivindicam direitos. Quanto mais, não entendo essa exigência, mais transferidos para os museus e biblioteca. Moderno, é um conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma ao decorrer de suas atividades arquivadas e conservadas por si e seus sucessores para outros futuros. Solon Brook, arquivista, diga, prova. O termo arquivista possui inúmeros significados. Segundo Mariela Leite Paz, o termo arquivo pode ser usado para designar Móvel para guardar documento local onde o acervo documental deverá ser conservado Órgão governamental, órgão institucional, com o objetivo seja o de guarda e conservar o documento Características dos documentos de arquivo de produção Por um governo, salão, book, recepções, organização ou firma Acumulação, valor probatório de fatos passados Mantê-los os conjuntos de organizidade monumental Produzir para fins administrativos, funcionais, jurídicos e legais Comentários setores para uma empresa pública ou privada Produzem e recebem documentos de muita frequência Assim sendo a acumulação documental A sequência dessa produção é recebida e mencionada Lógico, o acúmulo deverá ser administrativo Para não virar desordem e provocar perca de documentos Finalidade principal, facilitar a consulta dos documentos Pelos usuários, administradores, pesquisadores Constituindo-se, portanto, a base do conhecimento da história Funções de guarda, conservação e disponibilidade Para permitir o acesso dos documentos Pelos consulentes de função principal Objetivos de observar adequadamente os documentos E transmitir com precisão as informações Contido nas mesmas Importância, enfatizamos a importância do arquivo Lembrando que os trabalhadores desenvolvidos em empresas Instituições a fim de existir de forma descrita É portanto necessário aguardar a conservação desses trabalhos Para que produzam esse efeito futuro Não devemos esquecer também que a maioria das decisões São tomadas a partir das informações encontradas nos arquivos correntes Terminologia arquivística Os termos mais utilizados na área documental pelos arquivistas Deve ser conhecido pelos cursos concursados Pois, ultimamente, várias bancas têm inserido nos concursos A responsabilidade delas das questões envolvendo exatamente as definições Em termos arquivísticos Como o dossiê acerva, arranjo, unidades de arquivamento, entre outras Baseando-se na referida terminologia Ele é o exemplo que daremos abaixo O conceito de alguns termos adotados por especialistas na área Membros de associações de arquivos brasileiros Conselho Nacional de Arquivos O CONAC O órgão vinculado ao Arquivo Nacional, entre outras Acervo conjunto de documentos de um arquivo Acesso possibilidade de consulta aos documentos de arquivo Os quais poderão variar em função das cláusulas restritivas Anexação Anexação é a juntada de antecedentes Antecedentes é o documento que junta para o outro para tratar do mesmo Assunto de mesma pessoa A pensação é a junta de procedentes Arquivamento A operação que consiste na guarda de documentos dos seus devidos lugares Arquivamento que lhe forem próprios De acordo com o seu sistema de ordenação previamente estabelecidos Arquivos em depósito O conjunto de documentos colocados sobre guarda de um arquivo Permanente, embora pertence aos seus acervos A variação de triagem, processo de análise e documentação de arquivos Visão estabelecer sua destinação de acordo com seus valores provatórios e formativos Histórios Classificação na organização de arquivos corrente Significa colocar documentos de uma sequência alfabética numérica Alfanumérica de acordo com os métodos de arquivamento previamente adotados Data limite Elemento de identificação cronológica de uma unidade de arquivamento Depósito Em que são indicadas as datas de início e término de um período determinado Depósito Local onde os documentos são guardados sobre custódia de terceiros Em que que haja transferência de posse ou propriedade Descarta, eliminação ou espúrgula Destruição do documento Julgados destruídos De valor ou sem valor Para guarda permanente Desclassificação Rato pelo qual a autoridade competente libera a consulta dos documentos anteriormente Caracterizados como sigilosos Destinação Depois de se avaliar o grau da importância do documento Dizer para onde o mesmo será encaminhado Dossier Unidade de arquivamento Formada por elementos diversos Inerente de um assunto específico Ou para uma determinada pessoa Instrumentos de pesquisa Lei de disseminação e reclamação da informação utilizada pelos arquivos Item documental A menor unidade arquivista na materialidade indivisível Uma carta, um memorando, uma fotografia, um registro sonoro Legado Doação feita pela declaração de única vontade Marcação A posição da marca Assinalada ao seu grau de sigilo Precedente É um documento que se junta a outro Se trata do mesmo assunto Porém, de pessoas diferentes Processo Termos geral usados para a administração pública Exignando um conjunto de documentos Reunidos com a capa especial Que vão sendo organicamente acumulados No decurso de uma ação administrativa ou jurídica Protocolo Denominação atribuída aos setores encarregados ou recebidos de registro Explicção e movimentação dos documentos em curso Denominação atribuída ao próprio número de registro de dados ao documento Livro de requisito de documentos recebidos ou expedidos Reclassificação Alteração da autoridade competente de classificação de dados e informação A área de instalação de sigilosos Referências cruzadas Remissíveis ou referências ligadas a mais um assunto Correlatados A referência também Indicação de um documento em dois ou mais lugares A um assunto contido de outro ou mais amplo Referida para também Quando a entrada do nome da pessoa física É feita através de pseudônimos Usados a ficha remissiva V Quando a empresa mais conhecida Pela sigla ou parte do nome de uso da razão social Ou nome de fantasia Usamos a remissiva V Unidade de arquivamento O menor conjunto de documentos reunidos De acordo com o critério de arranjos pré-estabelecidos Exemplos Faixas, maços e pacotinhas Comentários sobre alguns termos Acervo e dossiê Acervo É definição genérica Envolvendo toda a documentação De um organismo ou de um arquivo Dossiê Definição restrita Que envolve o assunto específico de determinada pessoa Ou parte do acervo Ou parte do acervo O acervo aos documentos pode ser pleno Documentos ostensivos Ou seja, qualquer documento que pode ser consultado Ou limitado Documentos sigilosos Ou seja, somente pessoas autorizadas Poderão ter acesso a eles E para isso A definição do acesso Começa com a possibilidade de consulta E pelo fato Que nem todas as pessoas terão Acesso a certos documentos Antecedentes e precedentes Antecedentes Mesmo assunto A mesma pessoa Anexação Precedente Mesmo assunto Pessoa diferente A Pensação Os índices e documentos Estão contidos Nas unidades de arquivos Um relatório Um item documental Está dentro de um pacote De unidade de arquivamento Vê também Como a referência cruzada Remessiva ou referência Também em caráter complementar Completando alguns dados Informação Tem caráter exclusivo De exclusão Dicas Da prova Dois ou outros termos São também Muito utilizados Pelos arquivistas Armazenamento e acondicionamento Armazenamento e acondicionamento Armazenamento Guarda Acondicionamento Por exemplo Alguns documentos Deixaram de ser consultados Com frequência Tendo sido Essa razão Transferidos A arquivos Intermediários Afim De guardarem A sua destinação final Desde o arquivo Tais documentos Foram Empacotados E colocados Em seus instantes De aço Qual foi a forma De acondicionar Usada Os pacotes Servem para proteger O documento Qual o local De armazenamento Dos documentos Empacotados Eles foram guardados Nas estantes de aço Em outros capítulos Falaremos detalhadamente A respeito Do arquivo intermediário Mencionado E no exemplo Acima Ciências auxiliares Da arquivologia Diplomática É o estudo De documentos Quanto a sua autenticidade O documento É verdadeiro Fidedigno E possui A sua fé pública Além de estrutura Formal Pareografia Técnica Para habilitar E decifrar Documentos Antigos Estudar A história Da escrita É a evolução Das letras Permite Conhecimento Das matérias Para filho Pergaminho Papel Etc E dos instrumentos Calamor Pen Etc Para escrever O estudo Da pedografia Proporciona O melhor entendimento E revista De documentos Para o resgate Dos fatos Históricos Além delas Podemos citar Mais duas ciências Heraldítica Heraldítica Disciplina Que estuda As brasões E emblemas Genealogia Disciplina Que estuda A origem A ascendência E a descendência De indivíduos E relações Entre as famílias Fonte Dicionário Brasileiro Terminologia De arquivologia Arquivo nacional Gestões De compostos Comentários Com gabarito TRE Espírito Santo 2011 Unib CESP Acerca De conceitos E princípios Arquivísticos Se da legislação Arquivística Julguem o item A seguir Os documentos De arquivo Não são criados Ou produzidos Em exemplares Múltiplos Mas em um único Exemplar Ou em um exemplar Limitado De cópias Esses documentos Mantêm uma relação Orgânica Entre si Os documentos De arquivos Possuem um caráter Orgânico Mostrando a importância De um conjunto Documental A relação entre os documentos Que mantém Entre eles Já os documentos Abre o documento Possuem relações Não orgânicas Não precisando Haver um tipo De ligação Entre eles Além disso Existem Um exemplar Único TREPB A escrita Das variações Ao longo do tempo São A. Paleográfica B. Munimática C. Linguística D. Paleotologia A resposta é A. Paleografia Estuda a história E a escrita Da evolução Da letra Ao longo E podemos deduzir Que tal o estudo Abrangerá as mudanças Ocorridas Na escrita Ao decorrer Do tempo A definição De paleologia Do dicionário Brasileiro De terminologia Arquivística Do arquivo Nacional É a seguinte Disciplina Que estuda A escrita Manuscrita Antiga E as suas formas De variações Através do tempo TREPB Carlos Chega Diplomática A disciplina Que estuda A. Tratados E arcudos Internacional B. Comprovante De títulos De acadêmicos C. Estrutura De forma De autenticidade Dos documentos De documentos E perganinhos Velino E C. C. Dos timbres E assinaturas C. Na parte Da teórica De definição Diplomática Como estudo Dos documentos E a sua Autenticidade E a sua Fidedignidade Além de sua Estrutura Formal MPU 2007 Carlos Chagas Ao contrário Dos demais Instituições De custódia Dos documentos Ao arquivo A. Acumula Objetivos Tridimensionais Representativos Da cultura Do material De uma Determinada Sociedade B. Recebe Documentos De entidades Que comprem A obrigação Do depósito Legal C. Religem E instrumentalizam Contratos Ajustados Entre as Pessoas Conferindo-lhes A fé Pública Reúne Documentos Produzidos Para fins Administrativos Jurídicos E legais Resiste A propriedade Legal Resultante De alterações De direitos De transmissão Entre pessoas Físicas E jurídicas Respostas Tais documentos São produzidos Pela razão De atividades Meios Desempenhadas Por términos Do setor Ou então São documentos Relacionados A direitos Do governo De terceiros A custo médio E a longo Período Do tempo TRE PP 2005 Exagi Assinar A alternativa Correta O processo Que na organização Dos arquivos Correntes Consiste em local Ou de contribuir Em documentos Numa sequência Alfabética Numérica Afonumérica E é chamada De catálogo Indexação Arranjo Fluxograma C Arranjo Pode ser Várias definições Que dependem Do foco Do arquivo Corrente Ou do arquivo Permanente Essa definição De arranjo Está ligada Aos arquivos Correntes Envolvendo Os métodos De arquivamento Previamente Adotados Nos setores 6 A guarda De documentos Mobiliários E equipamentos Próprios Da área Que eles são Destinados Denomina-se Acondicionamento Acesso A acumulação A armazenamento Resposta D Armazenamento É a guarda De documentos De locais Apropriados Acondicionados Embalados A proteger O documento Embacotados Adequadamente O acesso A possibilidade De consulta Dos documentos A acumulação A característica Dos documentos De arquivos Este deve ser Ordenada 7 Ao conjunto De documentos De um arquivo Determinamos De armazenamento Acondicionamento A ser De acumulação Resposta C A definição Utilizada Pelos profissionais Da área De arquivística Pode abranger Toda a documentação De um organismo Instituição Ou empresa Ou de um arquivo Multi Rio 2005 João Goulart As alternativas Que melhor Conceituam A unidade De arquivo É O menor conjunto De documentos Reunidos De acordo Com o critério De arranjos Da pré-estabelecida De um conjunto De documentos Da mesma espécie Disposto De uma determinada Ordem E designação C Urnais 2005 José Pelúcio Ferreira O conjunto De documentos Reunidos Por processos De acumulação Ao longo De atletas E pessoa Física Ou jurídica Pública Mas privada Desconservam Da recorrência O seu valor De uma determinada Inventário Arquivo Depósito Arranjo Massa Resposta B O termo de arquivo Tem vários significativos E nessa questão A definir Que se faz Menção Ao conjunto De organicidade Documental Acumulação Degradativa Abrangendo ainda Os arquivos Públicos E privados Assim como Documentos De pessoas Físicas Ou jurídicas De Polícia Federal 2004 UNIBEX CESP A arquivística É responsável Pela gerenciamento De informações Que deverá Identificar A similaridade E os Antinomias Existentes Nos acervos Arquivísticos Que Distinguem-se Os acervos Bibliotectônicos Biblio Econômicos E museológicos Nesses contextos Julguem os itens Subsequentes Em relação Aos tipos De suporte E os acervos Arquivísticos Acemiram-se A bibliotecnômicos Pelo fato De apresentarem Documentos Manuscritos Impressos Audiovisuais Exemplares E múltiplos O objetivo Do arquivo É provar E testemunhar Os documentos De arquivos São produzidos Para atender A finalidade Administrativa Jurídica Funcionais Ilegais No processo Técnico De acervos De arquivísticos Inclui-se Na identificação E a classificação E a classificação E a classificação De catalogação Avaliação Arranjo E a descrição E a descrição Cinco O tipo De conjunto De documentos Arquivísticos São reunidos Pelo conteúdo Sexto O crescimento Do acervo Arquivístico Resulta Na acumulação Dos documentos No âmbito Da descrição Errado Os acervos Arquivísticos São produzidos E conservados O único exemplar De um número Limitado De cópias E não Exemplares Múltiplos Certo O objetivo Do arquivo É servir De prova De testemunha O objetivo Da biblioteca É instruir E educar E tem três Essas finalidades Estão relacionadas Ao valor primário Dos documentos E autorizado Baseando-se Nos fins Da sua criação Procedimento técnico Dos arquivos E registro Arranjo Descrição Procedimento técnico De bibliotecas Tombamento Classificação E catalogação Os documentos Os documentos Arquivísticos São reunidos Pela sua Proveniência O orismo Os da biblioteca São reunidos Pelo seu conteúdo Os documentos Produzidos E recebidos De vários setores De vários setores De uma instituição De vários Desses documentos Serão preservados Em determinado tempo Enquanto dura O seu prazo Pré-cris Prescricional E outros Serão preservados Definitivamente Devido ao seu valor secundário Ao longo da documentação Vai se acumular Resultados Portanto Do seu valor secundário Logo a documentação De acumular Resultados Portanto O seu crescimento E acervo Arquivístico Da instituição